O fim da queda de cabelo e de sobrancelhas finas e com falhas. Amiga, se você tem problema de queda de cabelo ou sofre com sobrancelhas muito finas e com falhas, assiste esse vídeo até o final. A receita de hoje foi uma dona de salão chique que me ensinou. Ela ajuda a estimular o crescimento dos pelos das sobrancelhas e acaba com as falhas no couro cabeludo e com a queda de cabelo. Para a receita nós vamos precisar de um potinho de vidro pequeno, desse jeito. O primeiro ingrediente da nossa receita é o óleo de rícino. O óleo de rícino é um excelente ativador da circulação sanguínea e ajuda a acelerar o crescimento dos cabelos. Você deve colocar uma quantidade de óleo que encha o seu potinho até a metade. Vamos agora acrescentar nosso segundo ingrediente. O óleo de coco é rico em vários antioxidantes e ácidos graxos e também ativa a circulação sanguínea. Vamos preencher o restante do potinho com óleo de coco. Feche o pote e agite para que fique uma coisa só. Pronto! Depois misturados vamos acrescentar o restante dos ingredientes. Vou adicionar alecrim. Pode ser um alecrim seco ou fresco. Um alecrim tem benefícios excelentes para o crescimento dos fios. Vamos pegar meia colher de chá e adicionar dentro do potinho. Agora vamos adicionar cinco cravos da índia. O cravo da índia acelera o crescimento saudável do cabelo, combate a queda capilar e deixe o couro cabeludo mais limpo e mais saudável. O último ingrediente é a canela em pau. Vamos colocar só esse pedacinho de canela. A canela age fortalecendo os fios de cabelo, acelerando o crescimento e restaurando o brilho saudável. Agora vamos guardar essa mistura por cinco dias, enrolada em um paninho e longe da luz. Agora eu vou te mostrar como é feita a aplicação. Esse óleo pode ser aplicado no cabelo e nas sobrancelhas. Eu gosto de aplicar sempre antes de dormir. Para as sobrancelhas, basta aplicar uma pequena quantidade com o auxílio de um cotonete ou de uma escovinha dessas de rímel. Em pouco tempo, você vai perceber que as falhas vão começar a desaparecer e os pelos vão nascer mais grossos. Nos cabelos, eu vou aplicando principalmente nas falhas e depois aplico uma pequena quantidade em todo o couro cabeludo e massageio por volta de três minutos com as pontas dos dedos para que o óleo seja bem absorvido e para estimular a circulação sanguínea na área. No dia seguinte, é só lavar o cabelo normalmente com o seu shampoo de preferência. Você pode repetir a aplicação até três vezes por semana. O resultado é muito rápido e maravilhoso. Tenho certeza que você vai amar! Pessoal, só estão recebendo os nossos vídeos as pessoas que estão interagindo com a gente. Então, já vai deixando um comentário aí embaixo ou a cidade em que está nos assistindo. Dessa forma, também poderei te mandar um abraço especial no próximo vídeo. Se você ainda não fez, então já vai compartilhando e deixando aí nos comentários a cidade em que está nos assistindo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri